Entrarei por suas portas Onde a glória da beleza resplandece Linho fino, roupa linda sem costura Onde a magnitude é o começo E ouvirei coral de serafins Como nunca o mortal ouviu Então eu voarei Eu voarei E depois de esgotadas as palavras de louvor Não houver vocabulário pra expressar o meu amor Ele vai se revelar e a sua glória vai mostrar Enfim O céu vai se abrir e resplandecerá A glória vamos ver, Deus vai se revelar E toda a igreja vai estar de pé Diante do dono da nossa fé Tocam a trompeta, canta o coral Vai enchendo o céu de glória celestial E a uma só voz todos vão dizer Santo, 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 Santo O manto santo cai sobre todos na glória E Deus vai nos contar a sua história O livro do mistério agora vai ser revelado Respondendo as perguntas do presente e do passado O santo dos santos finalmente invadido Pela igreja E a gente não sabe se adora, se canta, se exalta, se louva, se pula ou se dança A igreja invadiu os portais sagrados Selados, lacrados para este momento E a gente não sabe se adora, se canta, se exalta, se louva, se pula ou se dança A igreja invadiu os portais sagrados Selados, lacrados para este momento E diz Semente da mulher Cordeiro Pascual É o profeta maior É o torneio É a espada de Deus Caminho do céu Senhor dos senhores Deus guerreiro Ancião de dias O amado que virá O seu nome é luz Venceu na cruz Jesus 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 O manto santo cai sobre todos na glória E Deus vai nos contar a sua história O livro do mistério agora vai ser revelado Respondendo as perguntas do presente e do passado O santo dos santos finalmente é invadido Pela igreja E a gente não sabe se adora, se canta, se exalta, se louva, se pula ou se dança A igreja invadiu os portais sagrados Selados, lacrados para este momento E a gente não sabe se adora, se canta, se exalta, se louva, se pula ou se dança A igreja invadiu os portais sagrados E diz E diz Semente da mulher Cordeiro pascual É o profeta maior É o cordeiro É a espada de Deus Caminho do céu Senhor dos senhores Deus guerreiro Ancião de dias O amado que virá O seu nome é luz Venceu na cruz Jesus 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 Aleluia Santo, santo, santo Ele é santo Ele é santo É o santo Deus Santo, 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 santo é o Senhor Ah, ah, ah É como pérola Escondida no mar A tua vida é um tesouro Que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo Não, não é teu lugar Há uma terra que te espera E Jesus vem te buscar Sobre muito Deus já te colocou Você não é cauda Você é cabeça Onde quer que for As promessas As promessas De Deus não vão morrer Não vão morrer Se Ele prometeu, confia Ele não vai te esquecer Mesmo que o azeite se acabe Deus ainda vai fazer milagres Deus dá providência e faz a esperança Renascer Renascer Mesmo que o azeite se acabe Mesmo que não haja fruto na videira As ovelhas venham perecer Deus ainda faz o teu celeiro se encher É como pérola Escondida no mar A tua vida é um tesouro Que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo Não, não é teu lugar Há uma terra que te espera E Jesus Vem te buscar Providência Deus toma por você Você chora, Ele ouve e manda alguém Te socorrer Não há dúvidas Quando Ele diz Quando Ele diz Eu sou Eu sou Tua providência Teu socorro Teu refúgio Protetor Mesmo que o azeite se acabe Deus ainda vai fazer milagres Deus dá providência e faz a esperança Renascer Mesmo que não haja fruto na videira E as ovelhas venham perecer Deus ainda faz o teu celeiro se encher É como pérola É como pérola É como pérola Escondida no mar A tua vida é um tesouro Que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo Não, não é teu lugar Há uma terra que te espera E Jesus vem te buscar É como pérola Há uma terra que te espera Mas Jesus vem te buscar É como pérola É como pérola Deus tu és bom e tua misericórdia Misericórdia é pra sempre Deus tu és bom e tua misericórdia é pra sempre Pessoas de todas Pessoas de toda língua e nação De geração em geração Adoram a ti E dizem aleluia Aleluia Adoram a ti E dizem aleluia 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 Adoram a ti Por quem tu és Tu és bom Deus tu és bom Deus tu és bom e tua misericórdia é pra sempre Deus tu és bom e tua misericórdia é pra sempre Pessoas de todas Deus tu és bom e tua misericórdia é pra sempre Pessoas de toda língua e nação De geração em geração Adoram a ti Adoram a ti E dizem aleluia Aleluia Adoram a ti Por quem tu és Adoram a ti E dizem aleluia 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 Adoram a ti Aleluia Por quem tu és E tu és bom Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Tu és bom em todo o tempo, em todo o tempo Tu és bom, tu és bom Em todo o tempo, em todo o tempo Tu és bom, mas tu és bom Em todo o tempo, em todo o tempo Tu és bom, tu és bom Em todo o tempo, em todo o tempo Tu és bom Pessoas de toda língua e nação De geração em geração Adoram a ti Aleluia, aleluia Adoram a ti Por quem tu és Adoram a ti E dizem aleluia, aleluia Adoram a ti Por quem tu és Por quem tu és Por quem tu és Tu és bom Já chegava a meia-noite Paulo e Silas na prisão Sua fé cheia de açoites Mas não tinham esquecido O valor da comunhão Eles abrem o binário da vitória Cantam o hino ao Senhor Deus envia uma orquestra Que anima aquela festa E liberta o pregador Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder A cabeça aos pés Veja agora as correntes As algemas Agora vão se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro De um fiel Todo mundo assustado Sem saber o que será Paulo prega nos escombros Todo mundo está tônito O verdeu se revelar Quando se prende a um crente É somente pra testar Se a corrente é bem forte Vamos ver com quantos rios Ela vai se arrebentar Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder Vai cabeça aos pés Veja agora as correntes As algemas Agora vão se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro De um fiel Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder A cabeça aos pés Veja agora as correntes As algemas Agora vão se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro De um fiel Creme terra Creme terra Creme céu Canta a igreja Rasga o véu Creme terra Creme céu Canta a igreja Rasga o véu Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder A cabeça aos pés Veja agora as correntes As algemas Agora vão se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro De um fiel De um fiel Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer O louvor e a adoração vem receber Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer O louvor e a adoração vem receber Faz tua glória aqui descer Senhor Nossas vidas te oferecemos Sacrifício em teu altar Temos fome e sede de ti Vem Senhor nos saciar Pois se unidos te buscarmos Prometeste ali está Estamos tão carentes E sedentos Ouça nos clamar Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer O louvor e a adoração vem receber Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer O louvor e a adoração vem receber Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer Não visando o que podes dar Mas sim pelo que tu és Ansiosos buscamos por ti Só pra te adorar Pois na tua presença A alegria é sem par E nas tuas santas mãos A eterno prazer e paz Vem Santo Espírito 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 Enche minha vida, meu ser, meu coração Santo Espírito, venha encher-nos Toca, muda e transforma Cura, vem tua glória revelar Lava, limpa e perdoa Faz-nos santos, purifica Deus Vem com glória que reinar Santo Espírito, venha encher-nos Toca, muda e transforma Cura, vem tua glória revelar Lava, limpa e perdoa Faz-nos santos, purifica Deus Vem com glória que reinar Santo Espírito, venha encher-nos Santo Espírito, venha encher-nos Toca, muda e transforma Cura, vem tua glória revelar Cura, muda e transforma Cura, muda e transforma Eu quero sofrer em ti Com glória de Reimão! Sinto que a glória de Deus inundou este lugar Se você também sente, comece agora a glorificar Ouço línguas estranhas e posso sentir A presença do Mestre que está passando aqui perto de mim Ele brilha como a luz Seu olhar destrói muralhas O seu nome é Jesus O homem das mãos perfuradas É o Todo-Poderoso Coluna de fogo Uma nuvem de glória Vejo aqui descer Feito o labaredo O crente glorifica Parece que vai explodir de poder Leão de Judá O Deus do Reno Receba, irmão, esse toque de fogo Para incendiar o inimigo Agora não há quem resista Receba a vitória Olha ele aí Receba, irmão Olha ele aí O dono da unção Está chovendo fogo neste lugar Abre a boca e comece a glorificar Olha ele aí Receba, irmão Olha ele aí O dono da unção Está chovendo fogo neste lugar Abre a boca e comece a glorificar Está descendo a unção Pega Vem nadando na unção Pega Você vai se encher Vai Quando o varão de fogo tocar E você está descendo a unção Vem nadando na unção Você vai se encher Quando o varão de fogo tocar em você É todo poderoso, coluna de fogo Uma nuvem de glória, vejo aqui descer Feito labaredo, o crente glorifica Parece que vai expor de poder Leão de Judá, o Deus do renovo Receba, irmão, nesse toque de fogo Pra incendiar o inimigo Agora não há quem resista Receba a vitória Olha ele aí, receba, irmão Olha ele aí, o dono da unção Está chovendo fogo nesse lugar Abra a boca e comece a glorificar Olha ele aí, receba, irmão Olha ele aí, o dono da unção Está chovendo fogo nesse lugar Abra a boca e comece a glorificar Olha ele aí, receba, irmão Olha ele aí, o dono da unção Está chovendo fogo nesse lugar Abra a boca e comece a glorificar Olha ele aí, receba, irmão Olha ele aí, o dono da unção Está chovendo fogo nesse lugar Abra a boca e comece a glorificar Está descendo a um som, vem nadando na unção Você vai se encher, vai Quando o barão de fogo tocar em você Está descendo a um som, vem nadando na unção Você vai se encher, quando o barão de fogo tocar em você Hoje eu marquei essa reunião Eu preciso falar com você O teu coração está aflito A dor invadiu o teu ser Filho, eu estou nessa jornada Nunca te deixei pelo caminho Quando estava enjogado ao chão Eu te carreguei em minhas mãos Mas escute o que digo agora Hoje vou mudar a sua história Eu sou o Deus que já se levantou do trono Abriu o céu E o jugo já quebrou Levante, glorifique, chore, exalte, adore Eu sou teu Deus, teu Senhor Ninguém pode se levantar contra ti Contigo eu sempre estou Se o inimigo quer te derrotar Tem anjo sempre ao teu irmão Pra te guardar, te proteger e derrotar O inimigo de Deus Sinto o meu poder, a minha unção Agora que eu vou derramar Eu renovo a tua vida Eu renovo a tua vida As tuas forças Pois eu quero te usar Abre a boca e comece a falar Agora o que eu vou te mandar Hoje a sua história vai mudar Não, não tenhas medo Estou aqui Sempre te amei Eu te escolhi Provado Você em minhas mãos E não há nada Que possa te impedir Mas escute o que digo agora Hoje vou mudar a sua história Eu sou o Deus que já se levantou Do trono abriu o céu E o jugo já quebrou Levante, glorifique, chore, exalte, adore Eu sou o teu Deus, teu Senhor Ninguém pode se levantar contra ti Contigo eu sempre estou Se o inimigo quer te derrotar Tem anjo sempre ao teu redor Pra te guardar, te proteger e derrotar Eu sou o inimigo de Deus Sinto o meu poder A minha unção agora Que eu vou derramar Eu renovo a tua vida As tuas forças Pois eu quero te usar Abre a boca e comece a falar Agora o que eu vou te mandar Hoje a sua história Hoje a sua história vai mudar Levante, glorifique, chore, exalte, adore Eu sou teu Deus, teu Senhor Ninguém pode se levantar contra ti Contigo eu sempre estou Se o inimigo quer te derrotar Tem anjo sempre ao teu redor Pra te guardar, te proteger e derrotar O inimigo de Deus Sinto o meu poder A minha unção agora Que eu vou derramar Eu renovo a tua vida As tuas forças Pois eu quero te usar Abre a boca e comece a falar Agora o que eu vou te mandar Hoje a sua história vai mudar Hoje a sua história vai mudar Levante, glorifique, exalte, adore ao Senhor Que eu sou teu Guerrela Eu vou te mandar Não condenes o teu irmão Não podes condenar Vaziando-se apenas Na desconfiança Do coração Pra condenar Tens que julgar E quem somos nós Quem te tem é que orar E santificar A sua voz Tem verdade que dói Mas é preciso ouvir Fala Deus porque nós Com Jesus Queremos subir As profecias Se cumprindo É sinal que Jesus está vindo Pra sua igreja A levar A que não queira Ficar Não Não Venha Venha o que vier Por cima Por cima Vamos passar Eis-me Eis-me aqui Senhor Ajuda-me Senhor Até chegar Até chegar Até chegar E É bem melhor Já No juízo No juízo final Senhor Deixa nos Deixa nos entrar E Jesus os dirá Apartar Apartai-vos de mim Vós que praticais A iniquidade Nunca vos conheci Todo aquele Todo aquele Pois que ouve Essas minhas palavras E as pratica Será comparada A um servo prudente Que edifica Sua casa Sobre a rocha Jerusalém Formosa e Santa Cidade 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 do amor Cidade do amor Onde ninguém vai chorar Ninguém vai chorar Jerusalém Lá não terá templo Não O Seu único Templo É Deus Jeová É Deus Jeová Deus Jeová Deus Jeová É Deus Jeová 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 Ele abriu os braços lá na cruz Disse pai eu sou Jesus Tá consumado e eu venci Vou acertar com quem me deve tudo Pai eu já salvei o mundo Foi no meu sangue carmezim E ele desceu Aonde o ser humano nunca foi O cordeiro agora vem como o leão O réu agora é juiz E vem luz na escuridão E no inferno uma festa tremenda Matamos ele, acabamos com ele naquela cruz Vamos amarrar o corpo de Jesus Mas beberam de susto porque o infinito brilhou Jamais viram luz naquele lugar Só podia ser o meu Senhor Ele desce como um raio, corta a terra, treme o chão Arrebenta as muralhas, despeda-se os grilhões Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra O diabo se ajoelha, cai por terra, entrega tudo para aquele que agora é o Senhor do mundo Quando chega Jesus o menor tem que se rever E no inferno uma festa tremenda Matamos ele, acabamos com ele naquela cruz Vamos amarrar o corpo de Jesus Mas beberam de susto porque o infinito brilhou Jamais viram luz naquele lugar Só podia ser o meu Senhor E ele desce como um raio, corta a terra, treme o chão Arrebenta as muralhas, despeda-se os grilhões Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra O diabo se ajoelha, cai por terra, entrega tudo para aquele que agora é o Senhor do mundo Quando chega Jesus o menor tem que se rever E ele desce, 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 desce No abismo E a sua luz brilha, 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 brilha E parece um paraliso O inferno em desesperos, os demônios saem correndo A morte fica ali tremendo, pois perdeu o seu poder É o homem do cavalo branco que saiu pra vencer Ele toma as chaves e sacode para cima do poder Invade tudo, ele é Deus, ele é Senhor O diabo confessa que Jesus é o rei dos reis E a igreja com Jesus Vai vencer Vai vencer Vai vencer Vai vencer Vai vencer Quando o cristão está lutando na unção Ele não precisa temer o inferno e a oposição Porque ele sabe que a unção é uma blindagem Que não se quebra e não se rompe Porque Deus é a proteção Uma blindagem indestrutível 24 horas em torno do cristão O inimigo sabe que seus dias estão contados Que o destino da igreja é triunfar Mas o seu alvo é atingir aquele crente Que está no deserto e precisa atravessar Mas a unção, um crente já foi revestido Foi blindado e protegido e não dá bola pro inimigo Ele sacode a poeira e continua caminhando Sempre cheio da unção Pois nada lhe atinge, não Pois desta mesma unção, irmãos Seremos revestidos agora Se o inimigo está coberto Ele tem menos de um segundo para desistir e dar fora Todo mal e toda enfermidade Já está se autodestruindo Se o inimigo ainda não saiu Seu tempo já foi esgotado Pois agora não tem jeito Vai sair daqui queimado Totalmente derrotado Pois novamente ele está no território errado Pois novamente ele está no território errado Pisoteia o inimigo, meu irmão Os seus pés estão ungidos Revestidos, revestidos da unção O inimigo está caído e não consegue mais lutar Passa dele o tapete que foi feito pra pisar E mande toda a sua angústia num minuto embora Como apenas um estalo Deixa o inferno em mil pedaços Pois você já está ungido, está blindado na unção Perdona agora o inimigo Em nome de Jesus, irmão Pois nesta mesma unção, irmãos Seremos revestidos agora Se o inimigo está coberto Ele tem menos de um segundo para desistir e dar fora Todo mal e toda enfermidade Já está se autodestruindo Se o inimigo ainda não saiu Seu tempo já foi esgotado Pois agora não tem jeito Vai sair daqui queimado Totalmente derrotado Pois novamente ele está no território errado Pois novamente ele está no território errado Pisoteia o inimigo, meu irmão Os seus pés estão ungidos Revestidos na unção O inimigo está caído e não consegue mais lutar Passa dele o tapete que foi feito pra pisar E mande toda a sua angústia num minuto embora Como apenas um estalo Deixo o inferno em mil pedaços Pois você já está ungido Está blindado na unção Perdona agora o inimigo Em nome de Jesus, irmão Perdona agora o inimigo Em nome de Jesus, irmão Perdona agora o inimigo Perdona agora o inimigo Em nome de Jesus, irmão Perdona agora o inimigo Quando teu louvor subir aos céus Por depositado no incenso da adoração E se misturar ao louvor dos serafins Passear em meio aos vinte e quatro anciãos Então as mãos do altíssimo se moverão Em seu favor Um relâmpago no trono vai dizer É vencedor E você vai correr para os braços de Jesus O trono se move O trono se move se você adorar Um adorador pode a história mudar Caneta de glória Papel de mistério Escreve na história que você conheceu Relâmpago Relâmpago e voz Faz o mundo parar É um adorador que começa a adorar E quando ele chega no trono de Deus Abala o inferno Abre o céu E as situações Vão ter que mudar Quanto mais você adora o seu Deus Mais vitória você pode escrever Pode escrever O adorador é um escritor de glória Quem adora tem um livro pra escrever E então as mãos do altíssimo se moverão Em seu favor Um relâmpago no trono vai dizer É vencedor E você vai correr para os braços de Jesus O trono se move se você adorar Um adorador pode a história mudar Caneta de glória Papel de mistério Escreve na história que você venceu Relâmpago e voz Faz o mundo parar É um adorador que começa a adorar E quando ele chega no trono de Deus Abala o inferno Abre os céus E as situações Vão ter que mudar Adore! Diante do choro Diante da luta Diante da dor Adore! Diante da perda Diante do falso Do encanador Do encanador Adore! Diante da prova Da lágrima E da falta de perdão O adorador No meio da luta Ele levanta sua mão O trono se move se você adorar O adorador pode a história mudar Caneta de glória Papel de mistério Escreve na história que você venceu Relâmpago e voz Faz o mundo parar É um adorador Que começa a adorar E quando ele chega no trono de Deus Abala o inferno Abre os céus E as situações Vão ter que mudar Usa-me a desviar Isso é tudo Uma cor fora Ou saiu Nome da mão de Deus Mome da mão de Deus Amém Amém Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto A sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Ele andava no caminho A sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou E saiu do chão agora Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto A sua vida era torto E a sua vida era torta E a sua vida era torta Um dia um homenzinho torto Morava numa casa torta Morava numa casa torta E a sua vida era torta Um dia um homenzinho torto E a sua vida era torto E a sua vida era torto E a sua vida era torta 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 Filho, unigênito, para que todo naquele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 16. Aleluia, Kirin! Eu vou te falar o que sempre te falei, o que nunca escondi, o que sempre aqui cantei. Quando você pensa que Deus pensou em você, Ele já fez muita coisa, creia e você vai ver. Você é tão precioso que Ele criou você, pra cantar a sua glória, Ele vela por você, por você. Deus abre e arrebenta, agora corta pra você passar, vira a luta do avesso só pra te mostrar. Faz estrada das estrelas para passear, este sol é uma antena pra te iluminar. Faz a lua refletir toda a sua grandeza, Ele é sério e com Ele não tem brincadeira. Não assina a promissória, Ele promete e faz, se Ele te mandou fazer, sai correndo e faz. Deus é assim. Não tem pecado, não tem diabo, não tem inferno, não tem doença. Não tem maldade, não tem valente, não, não tem, porque Deus é o maior. Eu vou te falar o que sempre te falei, o que nunca escondi, o que sempre aqui cantei. Quando você pensa, que Deus pensou em você, Ele já fez muita coisa, creia e você vai ver. Você é tão precioso que Ele criou você, pra cantar a sua glória, Ele vela por você, por você. Deus abre e arrebenta agora a porta pra você passar, vira a luta do avesso só pra te mostrar. Faz estrada das estrelas para passear, este sol é uma antena pra te iluminar. Faz a lua refletir toda a sua grandeza, Ele é sério e com Ele não tem brincadeira. Não assina a promissória, Ele promete paz, se Ele te mandou fazer, sai correndo e faz. Deus é assim. Não tem pecado, não tem diabo, não tem inferno, não tem doença. Não tem maldade, não tem valente, não, não tem, porque Deus é o maior. Não tem pecado, não tem diabo, não tem inferno, não tem doença. Não tem maldade, não tem valente, não tem não. Porque Deus é o maior, porque Deus é o maior. Porque Deus é o maior. É o maior. Amém